Bota um monte de cabiçudo bichalinho que ficou engatado aí ó Essas carniças aí ó Diz que não precisava pegar embalo Que o bairro ia sair frouxo Ficou ali ó E a picape foi e apavorou Vocês vão ver o videozinho depois aí ó Ô Nene, cabiçudo Ficou engatado Nene Ô Nene, seu muro, acelera Tá saindo agora Mecânica Charlinha atoradinha Agora sai de boa Vamos parar de filmar e tirar a picape daqui Vai dar o diabo pro Charlinha sair daí ainda Vai Desengatou o guincho aí não Não Desengatou o guincho ali já Fernando O que é que tu achou que deu o Charlinha ali? Opa Ficou aí pra mim É Ha ha Ô, pode pra trás aí brother Deixa assim